MÚSICA 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 Quero agradecer e representar todos vocês, a maioria dos meus amigos, muitos parceiros do Jornal de Medícias, que estavam enfrentados no quarto ano de circulação hemoglobina, de forma ininterrupta. Nós começamos com um pequeno jornal da noite de circulação quinzenal. Hoje, nós estamos formados em estandeiro de circulação regional e também com distribuição feminina. Vocês imaginaram 37 anos de jornalismo? É o caso do Márcio Joaquim. Bom, ele não parece que tem 37 anos de jornalismo. Achei que fosse 37 anos de idade, Márcio. Bom, é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas é verdade. Parabéns, sucesso, nem preciso desejar porque já está tendo sucesso, né? Estou muito feliz porque o Jornal de Notícias está tendo uma credibilidade muito grande diante da população, diante do comércio, dos empresários. E eu consegui uma adesão muito grande por parte desses profissionais. Todos colaboraram, participaram, fizeram parceria para que esta festa, enfim, se realizasse. Gente, ele está com dois convidados ilustres. Só tem gente ilustre aqui hoje. Ah, sem dúvida. Um convidado especial aqui nesta noite é o meu amigo aqui, um grande amigo, um grande rapaz de talento, que é o Tiago Serqueira, que vai fazer a sua performance aqui hoje, chama o bombeiro. E também a presença do meu amigo Carlos Nogueira, que foi eleito este ano, Mister da cidade de Caconde. Ah, bom. Quero agradecer aí a presença do Carlos, a presença do Tiago, que veio lá de Ribeirão Preto, especialmente para este evento. Tá bom. Vamos conversar com o Tiago. Quais são os atributos, os critérios para ser um Mister Continente? Primeiramente, boa noite. Quero agradecer ao Márcio pelo segundo ano de ser convidado. Meu nome é Tiago Serqueira, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Ser um Mister não é só ter corpo, ter carisma, conversar bem, saber falar e ajudar o próximo também, que é isso que é o papel do Mister, entendeu? Então tem que ter uma função social. Exatamente. Eu tenho um projeto social que chama Tiago Serqueira Esperança e Vida. Eu ajudo creche, moradores de rua, faz uns 4 anos mais ou menos que eu ajudo ele já. E você, Mister Caconde? Vocês se conheciam? Não, não. Primeira vez. Primeiramente, boa noite. Agradeço muito ao Márcio, parabenizar ele. E é a primeira vez, estou vindo na festa, estou gostando. Eu acho que eu conheço. Eu sou um �alavinho. Não, não. Primeiro, por favor. No, não, não. Eu gosto. Olha só, o Padre Celso, claro, veio dar bênção. Primeiro que o Bairro Joaquim é um cara bacana, vai fazer aniversário, além de estar fazendo aniversário do jornal. Segundo que a festa está sendo aqui do Bairro do Padre, né Padre, da Coab 2? Sim, é uma alegria estarmos aqui hoje, celebrando o dom da vida do Márcio Joaquim, com toda a sua família. E eu tenho um carinho também pelo pai dele, o seu Joaquim, religioeiro, que cuida dos meus relógios. Até hoje? Até hoje, até hoje, né? É uma maravilha, é um santinho. E a gente então, através do seu Joaquim, conheceu o Márcio e toda a sua família. Então que Deus hoje abençoe, não só o trabalho dele, mas a vida dele, né? Uma vida, assim, muito dedicada a também as causas da nossa comunidade. É um cidadão que luta e o seu trabalho literário, o seu trabalho jornalístico, o seu trabalho tem junto à comunidade. Então estamos aqui hoje para louvar a Deus, claro, suplicar uma bênção para ele, porque a bênção tem dois movimentos. Uma é para o alto, louvor a Deus. E uma é para a terra, pedindo proteção, saúde, paz. Então nós pedimos a proteção, a bênção. Outra pessoa que sempre prestigia o Márcio Joaquim é o Vabeca. Todos nós temos que apoiar. O trabalho jornalístico, que você sabe muito bem, é uma coisa ímpar. É uma batalha dura, né? Dentro de uma cidade, dentro de um estado. Então o seu trabalho é um trabalho onde você leva tudo o que acontece, tudo o que se faz num país. É um trabalho digno. Meus parabéns a você, jornalista. Ah, obrigada. Tô de bala. Ele é um gentleman. E a festa foi aqui na sede do Sindicato da Alimentação. Tô com o presidente aqui, o César, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que é o Chiquinho. Que na verdade a gente fala, ah, é o César do Sindicato, é o Chiquinho do Sindicato. Sinal que o trabalho é bacana, é forte, né? Sim, a gente tá junto, né? Nessa batalha, nessa luta. E o Sindicato tá sempre unido e servindo todos os amigos aqui, principalmente o jornal hoje, que tá aí fazendo o teu 37 anos. E é uma batalha de cada dia, uma luta de cada dia. E o Sindicato tá junto, compartilhando essa batalha nossa. É importante a imprensa, né, Chico? Você vê o Márcio com 37 anos, né, voltado à vida pro jornalismo. A família dele tá toda aqui hoje. É meu vizinho, né, vizinho da minha mãe, da minha família. É uma alegria estar aqui hoje, comemorando junto com vocês, né? Eu digo que a imprensa, repito, é o quinto poder. Bom, minha vontade era entrevistar todo mundo que tá aqui. Mas eu vou encerrar com a Lucélia, que é da Chaca da Pamonha, que eu sou fã. Mas que o Márcio Joaquim acho que é fã também. Porque tudo, todo dia eu vejo ele no Facebook, no jornal dele, falando de você. E hoje você trouxe um cural delicioso. É, trouxe. Não, o Márcio é um grande amigo e eu não poderia deixar de vir prestigiar ele aqui um pouquinho. Eu trouxe o mousse de milho hoje, que é um... Ai, mousse de milho, né, cural. Qual a diferença do mousse de milho e do cural? Ah, é diferente. O gosto é parecido. Você não vai dar receita. Agora, deixa eu falar. Agora, cá entre nós, a tua pamonha faz bem, que você tá cada vez mais bonita. Ai, tô nada. É um amor, é um amor. É um amor, que lento. É um amor pela vida, né? É, pela vida, por tudo. Tô fã dessa mulher, gente. Obrigada. E com ela eu encerro as minhas entrevistas. E vamos desejar ao Márcio Joaquim que ele todo ano celebre e traga a gente aqui, né? Com certeza. Eu adoro ele. Mais um ano, né? Mais um ano, Márcio Joaquim. Parabéns. 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 Chega o sonho Teu ouro, meus planos, meus pobres e cor Meus ideanos e meu coração Que além de tudo, me deixou puro Que além de tudo, me deixou puro Que eu louco Aí ganhou o seu custo E sobre esse cara nasceu O rei do que é de viver A riqueza do rei que tem mais Pelo seu recado, seu prato, seu piato E uma vela Uma imagem de São Francisco Que eu louco Aí ganhou o seu mundo Que eu louco